Se ele quiser subir e sair, tira que a pera de lá, ué De onde, gente? Só entra daí, ó, deixa... Aí Ô, Ronaldo Sabia que a família não está cá? Ela estava lá, ué Ela está morando com você? Não, ela estava... Deve ter que ir lá dormir lá A Renata virou avó mesmo Está emberidão Ela está bonita, ué? Eu vi o esporte mesmo Eu vi que o menino lá puxa, era avó Ô, Ronaldo, como de chegar? Você vai ficar doido com o bebezinho Não, eu falei que a Renata trouxe outras vezes Não, mas vai deixar ela na Renata, Bel Ah, para quando ela for lá Para quando ela for para lá, ué Eu falei com a Sabrina, tem que fazer um chá de flauda, gente Vai deixar em cima da hora, cansei de falar para ela Claro que não, menino Ô, Bel, conta para a nota de flauda que você ganhou E o bom é que você não faz festa É? Eu ganhei Meu, meu, foi meu serviço, meu filho Cada um levou-se a passar uns flaudas Olha, periquita Deixa eu ver os peixes Cadê a Juninho? Cadê a Juninho? Não tem que falar de pegar de peixe, né? É belaca, mas você é frouxo Cadê a Juninho? Cadê a Juninho? Levanta um aí, tá no zoom aqui Olha a Juninho aqui, ó Olha que bicho feio Vem ver o peixe, filhinho Olha lá o peixe Vem ver o peixe, filhinho Ela tá atrás do balde Tô, tô vendo de pertinho aqui Cadê a Juninho? A gente não vai ver Olha aquela turaca do canjo nenhuma Ai, Jesus Olha o cabeção, hein, minha filha Viu, filhinho, olha a turaca do canjo Quanto que eu fiz, hein, Olinho? Três Um já foi embora para eu curar a turaca do canjo Vai lá, abri na boca, tá boi, filhinho Quatro? Uhum Um mais, ó, não Olha lá Viu? Olha lá, eles estão entrando buracos Não, viu? Eles estão pegando buracos Escondiu tudo, ó Olha o rabinho ali, né? Olha o aqui Filhinho, filhinho? Filhinho, filhinho? Filhinho, filhinho? Filhinho, filhinho Cadê a Juninho? Filhinho, filhinho Filhinho Ah, filhinho Será que foi a rua embora, Julhinho? Não São só quatro, né? Era cinco Filhinho, filhinho Será que ele não pulou aqui, não, menino? Pode ter pulado Ih, será que morreu? Vamos lá buscar o rambarito, é um pouquinho, mano Ele já comeu o rambarito, filhinho Não, filhinho Não, pô Como não, menino? Quem come o rambarito é o Caíra Oh Hum, isso aí não, viu? Olha, Juninho As vezes Olha aí, Juninho Você não tá aí no chão, ó No meio dessa terra aí? Você tá aí no chão Ah, hum Tá Tá Ai Ai Ai, Juninho Que gastura É, deixa eu ver o botão dele Ai Ai Vem cá, Henrique, quer ver? Sim Os peixes Olha, demais, Juninho O que é isso? Juninho, você tá assustado dos bichinhos, ué Vamos deitado de quadra pedra É um desfiro, vamos lá Tem água? Não Não, este ano vai de pedra, mano Tá lá enchendo de quadra pedra, mano Fala, ele tá com medo, ué Não, mas até se trancher também vai demorar um ano, né Ai, olha aí Tá vendo aí? Tá vendo? Ih, aqui eu vou pagar pra mim, meu filho Uhum Não vou apontar essa água aqui, não Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó, mãe, cuidado com essa água, é uma dengue, viu? Não, essa água é suja, mano Tem que ir eu não falar com essa palavra terrível Ai, eu Tem cheiro Vai engrenhar, vou não ter de ver a água daqui, né Calma, Bel, filma aí É, o que dá o que dá aquele tipo de dois mil reais? E o que dá aquele tipo de dois mil reais? E o que dá aquele tipo de dois mil reais? Vai ter de uma água, ó Olha o que é o peixe Ai, vai quebrar a minha varia aqui, né É, meu filho, ela falou que é maquiada, você vê? O que é que você fez de garro? Vou cober o peixe Salta-se, peixe Estou olhando a todo o que eu estou fazendo Fica bem Não tá dando pra ele nadar direito, não é? Olha o rabinho aqui, rabinho, ó Não escorrega não, escorrega Oh, tranquilo, tá dando? Sai daqui! Noca jogando água, hein? Senta lá, Vitória Senta lá Enxerga, viu, Romano? Ele tá cantando Morre, morre, né? E que morre dentro da mão? Tu pode olhar dentro da gente? É mesmo? Tirando a sujeira, né? Credo, o peixe tá mamando Eita 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 Pega a pedra ali, Prião Uma pedra? Essa é a pedra que você tem Olha que que tem essa pedra aqui Dá licença, né? Vinícius Sobe na cabeça de Vinícius Sai daí, Vinícius Sai daí, Vinícius Oi 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 Vitória, você vai cair daí Caiu água por cima dela Não vai voar Mãe, cadê essa minha filha? Tá ruim A noca quebrando o balde de manho Que ilusura Por quê? Não tá aproximando demais, não? O que que tem? Queira maior Bonito, né? Olhando assim Paisagem Eu achei essa ideia Boa noite Prava? Prava? Prava 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 Prava